Eu nasci com coragem Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do maridão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Javarrinha Isso é renova que... Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha chegou, filho do doutor Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e ganhando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai nascendo com as novinhas até o chão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Isso é reina, vaqueiro! Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse, toma, toma, na chacra do papai Toma, toma, na chacra do papai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai Eu disse, toma, toma, na chacra do papai Toma, toma, na chacra do papai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai O baridão que tá ligado é o som da minha caminhonete Nas novinhas 10 sobem na chacra 17 Nas novinhas 10 sobem na chacra 17 Eu disse toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai Toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai Toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Vem, na chacra do papai Música Encerrando o vaqueiro Mãe, se lá na fazenda Encelei o meu cavalo com a cela importada O peitural enfeitado com as estrelas Oh oh oh, o vaqueiro milionário A lua na cela, lindas estrelas Tudo brilhando no peitural do cavalo O vaqueiro abonhando Oh oh oh, hoje tem parra na fazenda Oh oh oh, hoje tem parra na fazenda A minha mulher tocando, o paredão todo ligado Na carroça do jumento, o vaqueiro tá estourado Hoje tem parra na fazenda Hoje tem parra na fazenda E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado Mãe, se lá na fazenda Encelei o meu cavalo com a cela importada O feitural, coitado com as estrelas Do vaqueiro milionário A lua na cela, lindas estrelas, tudo brilhando No feitural do cavalo, o vaqueiro aboiando Hoje tem parra na fazenda Hoje tem parra na fazenda A minha mulher tocando, o paredão todo ligado Na carroça do jumento, o vaqueiro tá estourado Hoje tem parra na fazenda Hoje tem parra na fazenda E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga Só que agora eu vou ligar pra ela Me dá notícia que ela tá te espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Vem e me alô Oi mesmo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca traí Aquela boca depois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só que eu errei Isso é ingrata Carvalho Carvalho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga Só que agora eu vou ligar pra ela Me dá notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Vem e me alô Oi mesmo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca traí Cala a boca depois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só que eu errei Isso é ingrata Eu nunca trai No Eu nunca traí Gosto mesmo dessa vida e ninguém vai me mudar Alegria do vaqueiro é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos essa não troca por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos essa não troca por nada Achou mesmo dessa vida e ninguém vai me mudar Alegria do vaqueiro é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos essa não troca por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos essa não troca por nada Ouviria mais ou menos essa não troca por nada Ouviria mais ou menos essa não troca por nada Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranho Minha roupa é estranho Minha saída é estranho A carreira é estranho A puxada é estranho E o oivo vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O pare não é estranho O médio é estranho O grave é estranho E deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo fim de semana ela deixa eu parar Eu não faz não Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho O médio é estranho O grave é estranho E deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo fim de semana ela deixa eu parar Eu não faz não Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Faresão é estranho, comédia é estranho O gravo é estranho, me deixa estourar O volume é estranho, a namorada é estranho Todo final de semana ela deixa eu arrarrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 O avião vai te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, e você que quer saber Deixei-se a uma seronata Tinha aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra jantar com a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou Tem oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Tem oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor PS, eu já tive alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Só que pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, e você que quer saber Tinha aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra jantar com a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou Coração, receitou Tem oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Tem oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Na roça, eu sou matuto diferenciado Vem com o vaqueiro, quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando São apenas falta de informações Querendo confundir alguns corações Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Na roça, eu sou matuto diferenciado Vem com o vaqueiro, quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando São apenas falta de informações Querendo confundir alguns corações Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Perder cem anos pra te dar amor Perder cem anos pra te dar amor Tava pensando em desistir da minha profissão Jocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Mas garabota, a história também me acela Vou usar tênis, nervos e de incêndio sempre velho Mas quando eu fico sem vaquejada ainda é um babor Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outra Aperta a luz, entra na pista, eu sou estilo capa-mundo Manda, amor, manda, amor Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, amor, manda, amor Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testa Manda, amor, manda, amor Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, amor, manda, amor Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testa Tava pensando em desistir da minha profissão Jocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Mas garabota, a história também me acela Usar tênis, nervos e de incêndio sempre velho Mas quando eu fico sem vaquejada ainda é um babor Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outra Aperta a luz, entra na pista, eu sou estilo capa-mundo Manda, amor, manda, amor Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, amor, manda, amor Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testa Manda, amor, manda, amor Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, amor, manda, amor Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testa Música Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, não fica no império Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gajo meu dinheiro com o meu rolo e com a mulher Música Música Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy e não fica bom em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gajo meu dinheiro com o meu rolo e com a mulher Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy e não fica bom em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gajo meu dinheiro com o meu rolo e com a mulher Música Eu sou vaqueiro das gatas, eu toco qualquer parada Eu não sei o que ressaca, onde tem vaquejada eu toto Eu sou o raqueiro das galdas, eu toco qualquer parada Eu não sei o que é ressaca, onde tem vaquejado eu tô, eu tô O paredão já tá tocando, galera tá dançando, o sol já tá raiando O paredão já tá tocando, galera tá dançando, o sol já tá raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró, eu chego desfilando no meu cavalo chadão Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró, eu chego desfilando no meu cavalo chadão Eu sou o raqueiro boy, eu sou o raqueiro boy, eu sou o raqueiro boy e não fica bom em pé Eu sou o raqueiro boy, eu sou o raqueiro boy, só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou o raqueiro boy, eu sou o raqueiro boy, eu sou o raqueiro boy e não fica bom em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Me deixou vir aqui decidir, me perdoe o trajeto em maluco De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não vou viver Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa e vim aqui decidir Me perdoe o trajeto em maluco De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Isso é Renan Vaque Cavalo na porteira Pegado no jiqui Prepara a besteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando E madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Mas na verdade ela tá desinformada Se quer saber aonde eu tô Eu tô na vaqueja Cavalo na porteira Pegado no jiqui Prepara a besteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Pegado no jiqui Prepara a besteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Mas na verdade ela tá desinformada Se quer saber aonde eu tô Eu tô na vaqueja Cavalo na porteira Pegado no jiqui Prepara a besteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Pegado no jiqui Prepara a besteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Serrena, vaqueiro Serrena, vaqueiro Serrena, vaqueiro Amor verdadeiro só fiz com você Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade As lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Jogado nas ruas Essa noite é louca e comprida Eu me entrei com a bebida Amanheço o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade As lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Jogado nas ruas Essa noite é louca e comprida Eu me entrei com a bebida Eu me entrei com a bebida Amanheço o dia Desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Eu me entrei com a bebida Eu me entrei com a bebida Eu me entrei com a bebida